Oi minha gente, sou a Fernanda Honorato para o programa especial Estou dentro de uma van indo ao encontro de um grande ídolo da MPB Vou conversar com o cantor e compositor Chico Buarque de Holanda, que ama E jogar uma bolinha nas suas horas vagas Bora comigo? Fernanda sai da van e caminha para uma calçada Ela abre um portão de madeira, entra, passa para um jardim e chega a um campo de futebol Bom minha gente, é aqui que é o famoso campinho particular de Chico Buarque de Holanda É aqui que ele veio jogar a sua peladinha com seus amigos No alto de uma parede escrito em vermelho, Politeama Bom gente, agora sim, o cara da música da MPB chegou O nosso Chico Buarque de Holanda E eu vou conversar com ele, porque aqui é o cantinho dele, isso aqui é a vida dele Chico, obrigado pela oportunidade e valeu por tudo E aí, vamos jogar? Depois a gente vai, concorda? Então o senhor conhece alguma pessoa que tem... O senhor não, Fernando, você! Pode continuar Tá bom então Qual é a importância de diminuir o preconceito com as pessoas com algum tipo de deficiência? É, acho que esse preconceito, esse tipo de prevenção contra pessoas com algum tipo de deficiência É fruto de ignorância, assim como todos os preconceitos Então é importante que a gente divulgue que a pessoa Que há pessoas diferentes Que a gente tem que conviver com as diferenças Tem que aprender até com as diferenças, né? E eu fico muito, muito orgulhoso de ver você aqui no campinho Desempenhando seu papel Como qualquer entrevistadora Sem diferença nenhuma O que que a música pode ajudar pessoas com ou sem deficiência? A música, de alguma forma, chega a todas as pessoas Eu tenho vários conhecidos que tem um ou outro tipo de diferença, assim Que não são, o que sei, são pessoas com algum tipo de deficiência, vamos chamar assim Que se aproximam de mim E que reentravam uma amizade, assim, imediata por causa da música Porque gostam muito de música Eu tenho vários, eu tenho alguns amigos, eu tenho filhos de amigos com deficiência e tal E tem essa empatia quase imediata por causa da música Não por minha, por minha causa, por causa da música que eu faço Conheço, tem o Digão lá, o filho do Tchão Salgado, muito meu amigo Tem o Binho aqui, o filho do nosso médico aqui do campo Que tá até ali, olha lá Ele às vezes até participa das nossas peladas Vou chamar o Binho Binho, Binho Vem cá Binho é o amor de pessoa Filho do Dr. Sérgio Binho, vem cá Senta aqui, meu querido Binho é meu amigo, ele é personagem, personagem de uma música minha, né Binho? É Personagem do, uma música chamada assentamento É Binho, Fernanda, Fernanda, Binho Binho, há quanto tempo que você já conhece o Chico? Por um tempo, por um tempo Muito tempo Ó, 30 anos É Por aí, né? Foi, foi 30 anos, mais ou menos Ó, 3 anos Nós É, porque eu, o Chico, amigo Nós, joga bem Aí joga bem Qual chega? O pai O... O César O... O Ferreira Tá bom Pronto Ainda falou que eu jogo bem Tá ótimo Quem joga melhor, eu ou seu pai? Dois Nenhum e nem outro Ele é diplomata Ele é diplomata Nenhum e nem outro Você é apaixonado pelos dois Além do Chico Ele é apaixonado pelo futebol Que é E pelo Fluminense, aliás, ele é Fluminense Não, não Não, não O que que você é? Ah, meigo Meigo? Ah, trouxemos dois Tacaque Mas você não era Vasco até outro dia? Ah, Binho Binho virou Flamengo agora Tá gostinho No campo Chico Buarque corre com a bola nos pés Chico, me conta o que você é um time particular Meu time O nosso time aqui é o Politerma Politerma é uma história interessante Porque era um time de botão Nós éramos todos botões antigamente Aí nós crescemos, viramos humanos E hoje jogamos futebol Então meu time era um time de botão A gente jogava futebol de botão Tinha esse uniforme azul e verde Aí eu cresci um pouco Virei jogador E armei esse time aqui E arrumei esse lugarzinho, esse canto Para a gente jogar bola duas vezes por semana O que o futebol representa hoje na sua vida? Eu acho que ele me liga com a infância, sabe? Fico imaginando Fico me imaginando criança ainda brincando com a bola É o maior prazer assim Que eu tenho fora do trabalho Claro que o trabalho também é um grande prazer Mas é onde a gente se despreocupa de tudo Esquece Só corre atrás da bola Brinca Dribla Reclama Às vezes briga um pouquinho Depois faz as fases Por que vocês estão sendo entrevistados Foi um grande prazer Foi um grande prazer Adorei conversar contigo Ela coloca a bola na grama, chuta e faz gol Chico e os outros jogadores observam e aplaudam Chico dá um beijo na testa de Fernanda e ela corre para fora do campo